Música Né disso, 30 anos de colunismo E essa mesma amizade que você tem hoje As pessoas que deviam fazer homenagem pra você Mas você acabou fazendo homenagem Pra aquelas pessoas que te acompanham nessa trajetória É, é uma noite de confraternização E eu acabei de chamar ali ao palco Algumas pessoas expressivas nessa trajetória de 30 anos Onde eu cobria a Ala Jovem de São Luiz E que hoje essas pessoas que estavam ali Se sobressairam, assim como muitos outros Que eu não pude chamar porque seria O palco nem caberia Mas eu sinto muito orgulho de ter acompanhado O sucesso de muita gente Né, que De simples baladeiros E de boate gênero, digamos assim Há 30 anos atrás, né E se transformaram em grandes nomes do Maranhão É o caso das pessoas que eu citei E que eu chamei ao palco Né, e isso representou Isso é a síntese Dessa festa, né Homenagear essas pessoas queridas E também A imprensa também Que sempre esteve comigo, né E eu com ela, claro, também E eu queria agradecer esse momento A presença de você E de todos os outros que estiveram aqui Me prestigiando nesses 30 anos Vamos falar um pouquinho dessa nova casa Em passear É uma alegria que eu estou lá Entendeu É, fui muito bem recebido Pela diretoria Pelos colegas de redação É, tá satisfatório o trabalho Tem tido um feedback muito bom Do público, né É, eles mesmos reconhecem Me comentam, né Eu, porque eu sou Suspeito pra falar dessas coisas, né Mas eu acho que tá indo muito bem Graças a Deus Bom, a festa, como sempre, maravilhosa É um imenso prazer estar participando Mais um ano E o Ned Wilson, como sempre, ao concurso Aquela pessoa que... A juventude, energia E é um jornalista maravilhoso Quem conhece, sabe Que ele tá sempre inovando E levando alegria, né A juventude E ao povo dessa cidade maravilhosa Obrigada, obrigada Obrigado.